Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thais e hoje eu estou aqui na Felice com o nosso embaixador expert Junior Galvão. E hoje a gente vai mostrar um protocolo de tratamento do nosso novo lançamento, a linha Arctetic Hair Therapy. Thais, muito obrigado pelo convite. Felice, estou na expectativa, vamos embora, vamos usar esse produto novo. Olá pessoal, a gente está aqui com a Janara, essa loira que está com umas pontinhas duplas e ela precisa do que? De força e brilho e a gente vai fazer hoje o tratamento da Felice Arctetic. Então, bora lá? Bom, e o tratamento já começa com o Specific Hydra Shampoo, que é um shampoo leve, não vai pesar no couro cabeludo e vai repor a água da fibra. Então o tratamento já começa por aí. Bom, depois dos cabelos lavados, duas vezes, é muito importante que você retire todo o excesso da água com a toalha. E agora chegou a hora do tratamento. Como funciona? Você vai aplicar para o cabelo da Janara, que é um cabelo longo, você vai aplicar uma ampola, ou seja, que são 15 ml, que você pode subdividir de acordo com a necessidade do cabelo. E junto desses 15 ml de ampola, você vai adicionar o Buster, que é um veículo para poder levar todas essas proteínas de acordo com as necessidades do fio. Tá ok? Então vamos lá? No da Janara eu vou colocar 5 ml, porque ela tem o cabelo loiro e precisa de força. Então vão ser 5 ml da ampola verde, mais 5 ml da ampola que elimina o frizz dos cabelos, devido à descoloração, né? A gente acaba tendo isso. E 5 ml para dar brilho nos cabelos. Bom, adicionado, tá aqui ó, a máscara da ampola. Agora a gente vai colocar o Buster, e o Buster vai ser a mesma quantidade que você colocou de ampola. Então foram 15 ml que equivale a uma ampola para um cabelo longo, você vai colocar 15 gramas de máscara. Então vamos aplicar essa mistura no cabelo. No caso da Janara que é loira, que tem um cabelo que está um pouco fraco no comprimento de pontas, ele pode dar uma leve embaraçada nas pontinhas. Então é bacana você aplicar uma quantidade no geral do cabelo, para você desembaraçar ele primeiro. E aí em seguida você aplica a massa no comprimento de pontas e vai deixar uma pausa de 15 minutos, ok? Passados os 15 minutos de pausa, nós vamos enxaguar, retirar todo o produto e passar o próximo passo. Já dá para você sentir, enquanto você enxagua, uma sedosidade do fio. E agora nós vamos passar o último passo, que é o condicionador, que ele é um selante. Ele vai ajudar a fixar todos os nutrientes, tudo que você aplicou com o Buster e com as ampulas. Apliquei o condicionador, enluvei, deixei em média de 2 a 3 minutos, que durou esse processo, enxaguei bem. Agora eu vou passar um protetor térmico e secar o cabelo da Janara. Cabelo finalizado com a linha nova da Felice Architect. Nós usamos a ampula de brilho, força e antifriz. Bom, acho que ficou muito bom, hein? Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Bom, então agora com tudo finalizado, conta para a gente, Ju, o que você achou do nosso novo produto. Thaís, eu amei. Só de a gente poder personalizar um produto para a nossa cliente, isso é maravilhoso, né? E além de tudo, ter um tempo extremamente curto para fazer um tratamento profundo. E uma coisa que eu também adorei foi a cosmeticidade. A hora que você aplica, ele já espalha pelo cabelo e você já sente esse cabelo já hidratado. Então, nota 10. Muito obrigado. Ai, que legal. Então agora eu espero vocês também. Acompanhe a gente nas redes sociais e vem junto para se surpreender com esse nosso novo lançamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.